E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games, o melhor canal de dicas de F1 do Brasil. Hoje eu vou fazer aqui para vocês um vídeo sobre as assistências, como tirar as assistências, tá? Eu vou fazer uma série de vídeos, como tirar assistência, quais as melhores assistências que você consegue ser mais rápido, sobre controle de tração, como andar sem controle de tração. Vou fazer vários vídeos nesse sentido. Tem muitos seguidores pedindo esse tipo de vídeo e eu vou ajudar vocês, tá? Vem comigo aí. A gente está aqui na pista do Brasil. Vamos aqui para a pista. Vamos aqui nas configurações, assistências. Pessoal, muitos têm dúvidas sobre isso aqui, perícia de direção, deixa no personalizado, tá? Qualquer elite, se você não colocar no personalizado, ele vai ativar automaticamente algumas assistências. Você coloca no personalizado e você vem cá e liga suas assistências, tá? Manualmente. Tudo automático, né? Vamos colocar aqui. Tudo sim, tá? Então, vamos lá, pessoal. Assistência de direção, não. Essa assistência de direção tem que colocar numa configuração aqui, que aí o jogo vai te ajudar a guiar. Então, já tira isso aí, tá? Assistência de freio. O que essa assistência de freio faz, pessoal? Além dela frear seu carro para você, ela funciona também como um estabilizador de carro, bem parecido com um controle de tração, de certa forma, tá? Porque nos jogos de corrida, os simuladores têm uma opção neles que é controle de estabilidade, que se chama. Nesse F1 não tem, mas o freio funciona como se fosse. Então, ele, de certa forma, estabiliza e não deixa você rodar tão facilmente, tá? Ele ajuda muito, ele funciona muito como controle de tração também. Então, é o seguinte, tem ele alto, você vai perder muito tempo, tá? Com ele alto, porque o computador vai frear para você muito, tá? Então, o que que eu sugiro? Se você joga com ele alto, coloque ele no médio. Na verdade, eu sugiro você tirar ele e liga só o ABS, porque o ABS não deixa as rodas travar quando você frear, tá? Se você quiser jogar com ele, joga com ele baixo, então, tá? Joga com ele baixo, porque ele vai frear um pouco para você, mas vai frear pouco. Não é muito, você não vai perder tanto tempo. Agora sim, se você joga com ele no alto e o controle de tração alto completo aqui, ó, aí você vai perder muito tempo. Seu carro vai ficar muito travado nas curvas, tá? Porque o jogo não vai deixar seu carro rodar e para isso, ele tem que frear e controlar o carro para você. Você está ali com o dedo atolado no gatilho, né? No acelerador ou pé e ele vai segurar seu carro de todas as formas para ele não rodar. Para isso acontecer, ele tem que travar meio que travar seu carro e você vai perder muito tempo, tá? Então, eu sugiro que você joga aqui, ó, com ele baixo e o controle de tração médio. O ideal é você desligar ele, deixa só o ABS ligado, beleza? É uma dica aí para você conseguir ser um pouco mais rápido. No início, você vai ter um pouquinho de dificuldade, você vai ter que frear mais, mas dá certo, tá? Dá certo. Quando a linha começar a ficar vermelha, se você joga com a linha, você começa a frear um pouquinho antes dela ficar vermelha e o controle de tração médio vai segurar bem seu carro, tá bom? O controle, o controle de tração, pessoal, se ele tiver completo, seu carro não roda de jeito nenhum ou quase nunca. Ele vai rodar se você tiver numa curva de segundo e virar totalmente o volante e acelerar tudo, aí pode ser que ele rode. Caso contrário, ele vai segurar muito seu carro, tá? Você não vai rodar. Controle de tração média, você já roda, mas em compensação seu carro já rola mais nas curvas. Então, você consegue ser mais rápido, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre quais assistências são mais rápidas para você usar. Aquelas assistências que você vai usar, claro que é uma assistência mais branda, mas você vai conseguir andar de igual para igual com os pilotos que andam sem controle de tração, sem assistência nenhuma, beleza? São as assistências que você consegue andar muito forte. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso também, tá bom? Controle de tração médio ou completo e se você tirar o controle de tração, você vai ter dificuldade. O carro vai rodar bem até você pegar o jeito, mas não é impossível, tá? Então, aqui, ou você joga com o freio baixo ou o freio baixo ou médio e desliga a tração, baixo para ficar legal, ou você deixando o controle de tração médio e no máximo o freio baixo, tá? Ou ele totalmente desligado. Ele totalmente desligado é melhor ainda, né? Deixa eu ver aqui, controle de tração dinâmico, né? Quando eu usava tração dinâmico, eu usava só nas curvas, mas eu conheço as pistas, né? Para quem está começando, coloca ele completo, depois você vem e coloca ele aqui e não vai ficar só nas curvas para você, tá bom? Aqui ele é o 3D, que ele fica mais alto na pista, eu sempre usei o 2D, que ele fica só no chão mesmo, no asfalto, tá? Câmbio automático, manual, sugerido. Esse câmbio sugerido manual, ele vai apresentar qual marcha você deve fazer. Ali, ó, no quadro de velocidade, vai aparecer lá a segunda marcha, a terceira marcha, ele vai sugerir para você que marcha você coloca. Nunca usei. E eu jogo com o câmbio manual. O automático, ele vai passar as marchas para você, né? Eu sugiro você, para você que joga sem o controle de tração, colocar o câmbio manual, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre o controle de tração, como jogar sem o controle de tração, e nele eu vou falar para vocês por que que eu... Se você vai jogar sem o controle de tração, tem que ser o campo manual, você vai ter mais facilidade, vai ser mais fácil você controlar o carro. Aqui é a assistência dos boxes, né? Eu deixo não. É, na verdade, na entrada aqui eu costumo deixar assim, mas eu ainda não testei. Então, eu vou deixar não para eu fazer tudo manual. E assistência de RS, né? É a bateria, eu deixo não porque eu uso a hora que eu quiser, eu deixo manual. Se você deixar ela assim, o jogo que vai usar para você, não é muito legal, eu prefiro manual. E aqui é a asa, né? Se você deixar ele no automático, quando você passar atrás de um carro, deixa ele sim aqui no caso, né? Quando você passar atrás de um, na faixa de RS de uma corrida, menos de um segundo, ele vai abrir a asa sozinha para você. E nos treinos também, treino classificatório e tal, passou no ponto de RS, de DRS, ele vai abrir a asa para você. Eu deixo não porque eu gosto de fazer tudo manual. Então, pessoal, desculpa aí, tá? Vamos aqui para a parte que interessa, né? Como é que você vai tirar as assistências? Para quem quer tirar as assistências, tá? Eu sugiro, de início, tá? Você joga com assistência de freio alto, médio ou baixo, controle de tração, médio ou completo, médio. Se você joga com controle de tração completo, você não precisa de assistência de freio de modo algum, tá? Você vai aprender a frear sozinho. O jogo não precisa frear para você. Você tem que ser independente, é você que guia o carro, né? Tira a assistência de freio, deixa só o ABS ligado. Para a roda não travar, você vai frear e ele vai virar sem travar a roda. Se você joga assim já, sem assistência de freio e controle de tração completo, tira uma assistência por vez e se adapta a ela, para você sofrer menos, beleza? Assistência de tração completa, põe ela no médio. Você vai sofrer um pouquinho ali e tal, mas você vai se adaptar. E quando você adaptar, você vem e tira ela por completo, tá? Mas para você tirar ela por completo, uma das primeiras assistências pessoal é o freio, tira o freio, a ajuda de freio. Ou se você jogar sem controle de tração e usar o freio, deixa o freio então. Se for no alto, você põe ele no médio, vai tirando aos pouquinhos, depois você põe ele no baixo, tá? Mas para você tirar o controle de tração, a primeira assistência que eu peço para você tirar, mesmo que seja no controle, você vai pegar o jeito. É o câmbio pessoal, o câmbio tem que ser manual. Com o câmbio manual você ganha fácil por volta, meio segundo, depois que você pega o jeito, tá? E aí você pega fácil. Mas como é que você aprende a usar o câmbio manual? Você tem que decorar as marchas de cada curva de pista. Parece trabalhoso, mas vai, com o tempo fica automático. Tem uma playlist que eu estou fazendo, ainda não fiz todas as pistas, mas estou fazendo, que é o setup das pistas. Igual ontem saiu do Brasil, hoje saiu de Monza. E eu falo com qual marcha você vai fazer cada curva, onde você começa a frear e qual marcha você vai fazer. Você tem que decorar, tipo, a curva é de terceira, você tem que reduzir, freando, e terceira. Por que isso é importante? Quando você coloca o câmbio manual, você também utiliza o freio motor. E o freio motor segura muito o carro, e você tem que frear menos, aí você ganha tempo. E se você joga sem controle de tração, tem que ser manual, porque você vai subir as marchas mais rápido. É tipo, você está fazendo a curva de terceira. Antes de explodir o giro do motor e você perder a traseira do carro, você já sopa para a quarta. E antes de explodir o giro, retocar a quinta e sexta, e vai embora. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, como jogar sem o controle de tração. Então, é o seguinte, tira a assistência de freio, deixa o controle de tração, se você joga com ele no completo, deixa ele no médio, e o câmbio tenta jogar de forma manual. No controle, é um pouquinho mais difícil, mas é só prática, treinou vai ficar bom, tá? E aqui o RS, o RS eu sugiro mais manual. O DRS pode até deixar no SIM aqui, que eu jogo a brasa para você automático, se tiver como abrir. Se tiver menos de um segundo de um carro, ou for nos tênis, ele vai abrir sozinho. Mas o RS, controlar a bateria, é importante porque você entra na reta atrás de um carro, você liga o modo ultrapassagem e consegue, ajuda muito a ultrapassar o carro. Então, vamos aqui recapitular, pessoal. Aqui o resumão do resumão, tá? Se você joga com freio alto, médio ou baixo, e controle de tração completo, tira o freio, tira a assistência de freio. Fica só com o controle de tração. Se adaptou ao freio, não, agora tá beleza, tô conseguindo frear, vem cá e tira a tração, joga ela para o médio. Ah, se adaptou bem e tal, não, já controlo o carro, não volto mais, aí você vem e tira o controle de tração. Vai sofrer um pouquinho? Vai, mas você vai pegar o jeito. E depois que pega o jeito, fica muito prazeroso de jogar. Mas para você tirar o controle de tração, você vem aqui e coloca o câmbio manual. Você tem que dominar o câmbio manual primeiro, para você ter o freio motor para te ajudar. E quando sair das curvas, você subir as marchas mais rápido, antes do giro explodir, para você não... Quando eu falo giro explodir, é o giro ir no máximo, tá, pessoal? A barrinha lá da aceleração. Para você não rodar, tá? E nesse sentido aqui. Agora, se você joga com o freio alto e sem controle de tração, você vem cá e desce ele para o médio. Se adaptou, põe ele no baixo. Adaptou, tá tranquilo? Vem cá e tira ele, tá? Essas são as sugestões que eu tenho para vocês nesse sentido. De como tirar as assistências, passo a passo. E a linha, pessoal, o traçado dinâmico aqui, ó, foi a assistência que eu mais tive dificuldade. Por quê? Ela te ajuda em vários fatores. Ela te ajuda a frear, né? Ela te mostra mais ou menos a tangência da curva que você tem que fazer. E ela te mostra a hora de você reacelerar, porque a linha está vermelha e fica amarela, depois fica verde. E o principal, nem é isso. É a questão que se você tirar a linha, você tem que aprender qual placa que você vai frear. Placa de 100, placa de 50, entre a placa de 100 e 50, um pouquinho, você dá a placa de 100. Isso é difícil. Você tem as referências de frear o seu carro, tá? Mas, em compensação, quando você tira ela, aí você passa a olhar a pista e não a linha. Então, você vê a curva todinha. É muito mais legal de jogar, pessoal. É mais difícil, você pode ficar mais lento. Mas, o que é mais legal, é. Tá? Então, deixa a linha do traçado dinâmico para você tirar por último. Foi o que eu fiz. Foi a assistência que eu mais tive dificuldade para me adaptar. Foi quando eu tirei a linha, porque a vida toda jogando com essa linha, o traçado dinâmico, eu tive muita dificuldade. Mas, depois, foi tranquilo, comecei a pegar o jeito. Hoje, eu jogo sem ela. Inclusive, se eu colocar ela, ela me atrapalha. Eu ando mais lento com a linha do que sem ela. Porque aí, eu tenho que readaptar novamente. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês aqui. Eu sei que é um assunto meio complexo, mas isso vai de cada um. Então, se você quiser tirar essas assistências, não tire todas de uma vez. Você vai sofrer muito, vai ficar com raiva do jogo, vai parar de jogar. Tira uma, depois tira outra. Você não tem pressa, né? O negócio é divertir. Tira outra. Opa, adaptei. Vou tirar mais uma. Vem cá, escolhe uma e tira. Uma por uma. Você vai sofrer menos. Você vai adaptar mais rápido, né? Vai pegar o jeito mais rápido. E vai ficar mais rápido com o tempo. Tá? Igual disse. Esse vídeo aqui é sobre como tirar as assistências, né? Eu vou fazer um sobre controle de tração. Como jogar sem o controle de tração. Aí, eu vou explicar tudo. A questão do setup também conta. Mas, assim, eu vou mostrar mais a jogabilidade. Como é que você vai jogar para tentar não rodar. Tá? E eu vou fazer uma também. Quais assistências são mais rápidas. Se você gosta de usar assistência e quer ser rápido. Eu vou mostrar quais que você vai usar para você ser mais rápido. Tá bom? Pessoal, é o que eu tinha para falar hoje. Eu espero que ajude, tá? Quero agradecer a vocês. Nosso canal vem crescendo de forma rápida. Muitos inscritos. Muitas perguntas. Muitas respostas. Muitos comentários. Isso é bom. Eu respondo todos. Tento responder, pelo menos. Está ficando difícil. Porque cada dia tem mais e mais comentários. Vai chegar um ponto que eu não vou conseguir responder todos. Mas, ler todos eu vou ler. Se pode acertar. Pode ter 10 mil comentários. Eu vou ler todos. Tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tá? Se você gostou, te ajudou de alguma forma. Você aprendeu alguma coisa que você não sabe. Coloca aí. Eu não sabia disso. Obrigado. Não, eu só sabia tudo. Comenta qualquer coisa aí. Vamos conversar. Vamos dialogar. Porque através dos comentários de vocês. Eu consigo melhorar o conteúdo. Para ajudá-los. Porque provavelmente a sua dúvida é dúvida de muitos. Então, quando você participa do canal. E coloca no comentário. Além de te ajudar. Eu consigo ajudar outras pessoas também. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abração. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado por tudo, meus amigos. Fui.